Olá amigos do YouTube aqui é o Goiânio canal português sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal hoje vou mostrar mais uma técnica de enraizamento para vocês que é sensacional super fácil você tem em casa né você não vai precisar gastar absolutamente nada hoje nós vamos falar da manga essa delícia olha foi colhido agora pouco tá até meia molhadinha super top suco de manga excelente então vamos lá vamos fazer este enraizamento né que é um enraizamento de estaca de mangueira como eu falei você vai pegar um galho né você vai achar um galho que possa estar na coração da planta daí você vai deixar o mais correto eu fiz com bifurcação e fiz sem bifurcação ela enraiza do mesmo jeito aí você vai tirar essas pequenas folhas e vai deixar algumas folhas lá em cima precisa tirar tudo não essa técnica é super fácil você vai deixar algumas folhas e não vai tirar todas como eu falei você vai deixar ela assim ó e bem organizadinha ó e como ela tá na coloração 10 ó ela tem esses esses três galhos e você deixa os três galhos aqui embaixo daí você vai fazer assim ó você vai tirar aqui um pedaço da casca você vai fazer assim ó fazer uma pequena raspagem depois que você fez essa pequena raspagem você vai pegar o que a banana ela tem que não tem uma quina e tem uma quina você vai pegar a casca de uma quina só tá vendo ó você vai pegar assim ó ó ó se possível que ela possa estar assim nessa fase ó que é uma fase já que a casca já tá se deteriorando aí você vai pegar a casca e vai fazer assim ó você vai deze ó ó ó e vai enrolar a que ó bem firme para que ela não sai pra que ela não saia daqui ela vai ficar assim depois que você enrolou a casca você vai pegar um paninho assim que é pra casca não sair dali mesmo ela não é pra sair daqui ela é pra ficar aqui aí você vai fazer assim você vai amarrar esse pano pra que ela não saia daqui ela vai ficar assim ela precisa ficar presa aqui depois você vai colocar ela lá vamos colocar de volta o meu amarrado aqui ficou meio fraco vou puxar e que ela possa ficar presa ficou presa você vai colocar ela lá no teu no teu vaso aí você vai colocar ela lá depois que você colocou ela lá você vai colocar água a água você vai colocar numa proporção que possa encobrir o pano só encobrir o pano já é o suficiente não precisa colocar sacola plástica estufa mantém na sombra só olhando sempre o nível da água para que não abaixe o paninho ficando molhado beleza o único defeito que você jamais pode cometer é esquecer ela daí você perde ela porque daí o pano seca se a água ficar abaixo do pano não tem problema porque o pano vai ficar sempre molhadinho mas jamais pode deixar ela chegar ao extremo da secura daí você perdeu a tua estaca 45 dias 50 dias umas 60 dias você já tem sinal de raiz então não alimente o pensamento com 30 dias não vá lá tirar não porque você com 30 dias você não tem raiz nela não 60 dias 60 e poucos dias daí você já tem algum vestígio de raiz manter sempre na sombra sempre 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 jamais pode colocar no sol porque ela vai ficar sem a estufa daí você vai deixar ela lá num cantinho como eu falei num lugar próprio pra que ela não pegue sol e aguardar agora eu vou mostrar uma que eu tenho aqui pra você olha olha como é que fica a cor da água olha deixa eu tirar ela aqui pra nós não fazer muita bagunça aqui que bagunça eu sempre faz mesmo pra isso isso aqui é normal quando grudou ali na raiz ó aí vamos deixar ela aqui na água de novo vamos colocar ela aqui pra que ela não não se deteriore e eu tenho uma outra aqui ó então vamos tirar aqui tirar esse pano sujo aqui até tipo lodo né porque é só água e a casca da banana daí vai vai dando essa escurecimento mesmo né agora aqui e só você plantar ela num recipiente que você queira ou no solo e esquecer sempre mantendo irrigando e não se preocupar só não esquecer do do problema o único problema é você esquecer de irrigar mesmo que chova você tem que porque a mangueira no início ela é assim até nessa formação de raiz ela vai absorver pouco líquido por quê porque ela vai ficar se você plantar ela no solo ela vai ficar é numa altura né um máximo 20 centímetros dentro do chão né dentro do solo e se caso não chova ela vai absorver pouca água por quê porque ela tem pouca raiz e não tem água suficiente no solo se chove bastante não tem problema né ela tem pouca raiz mas ela vai sobreviver agora se passar 4, 5 dias sem chuva você não pode esquecer de molhar ela então é mais ou menos por aí então espero que vocês tenham gostado do vídeo então nosso vídeo de hoje era esse pessoal hoje eu mostrei pra vocês mais uma técnica usando a casca da bananeira a casca da banana aliás né e da banana madura e é enraizada na água então é mais uma técnica que eu deixo aí pra vocês e espero que vocês tenham gostado então nosso vídeo de hoje era esse pessoal você que não quiser inscrever no canal inscreva no futuro futuro cada milhão segunda de ano deixe seu like compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo um grande abraço e aí e aí e aí e aí Obrigado.